Fala galera beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Tech, o seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa, a Epic Games Store liberou nesta quinta-feira dia 29 de junho, o jogo para resgate permanente grátis, o game é o The Dungeon of Narell Belk, The Milet of Chaos. Aproveitem! Entre no mundo de loucura e fantasia de The Dungeon of Narell Belk. Lidere uma equipe de heróis desajeitados em um épico RPG tático e desafiador. Viva uma aventura repleta de humor, surpresas e encontros absurdos. Que tal mergulhar em um RPG tático charmoso e engraçado, com personagens muito loucos? Eles são desajeitados, inexperientes e audaciosos, mas vão precisar se aguentar para conseguir o tesouro da masmorra. Logo vem uma sensação de déjà vu, né galera? Conduza esta equipe de heróis improváveis em uma aventura cheia de humor e caos. Mais informações link na descrição ou na página da Epic Games Store. Obrigado por assistir até aqui, deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui. Que tipo de combate? Sim, a equipe de liderança, liderada por um liderado. Liderado, meu amigo. Não, não, não.